É pouco tempo É muito pouco Tem muito mais pra acontecer comigo É grande, é muito grande Cada promessa que eu tenho em Cristo É pouco, é muito pouco Tem muito mais pra acontecer comigo É grande, é muito grande Cada promessa que eu tenho em Cristo Obrigado Jesus Pelo preço pago no Calvário Obrigado Jesus Pelo preço pago no Calvário Pequeno, muito pequeno É um inimigo de atitude Eu sirvo Gigante, muito gigante É o anjo que está aqui comigo Pequeno, muito pequeno É o inimigo de atitude Eu sirvo Gigante, muito gigante É o anjo que está aqui comigo Obrigado Jesus De novo Pelo preço pago no Calvário Obrigado Jesus De novo Pelo preço pago no Calvário Obrigado Jesus De novo Pelo preço pago no calvado Pequeno, muito pequeno É o inimigo diante do Deus vivo Gigante, muito gigante É o anjo que está aqui comigo Pequeno, muito pequeno É o inimigo diante do Deus vivo Gigante, muito gigante É o anjo que está aqui comigo Obrigado Jesus de novo Pelo preço pago no calvado Obrigado Jesus de novo Pelo preço pago no calvado Obrigado Jesus de novo Pelo preço pago no calvado Obrigado Jesus de novo Pelo preço pago no calvado Pelo preço pago no calvado Pelo preço pago no calvado Pelo preço pago no caldado